A doença é um remédio, a coisa maravilhosa é que o problema traz consigo solução. É muito interessante a gente enxergar isso. Na própria fala do paciente, está o problema do paciente e a cura do paciente. É muito interessante você perceber isso. Ele já traz isso, só que ele não está se ouvindo. Ele não está se ouvindo. E o nosso trabalho é ser aquela cuxa que recebe e faz com que o som volte para ele. E você esteja o tempo inteiro reforçando aquele questionamento. E aí, você está ouvindo o que está falando, você está ouvindo o que está falando. E isso é o que vai fazendo essa mudança estar acontecendo. A doença é o remédio. Hoje eu não tenho mais dúvidas. E, às vezes, é um remédio amargo. Eu lembro do moleque, eu não como nada de carne e peixes, então nem se fala. Mas eu tenho uma lembrança de moleque, de sete, oito anos, a minha mãe vindo, chamando a minha irmãzinha, que ela fica com três anos, botando a gente ali em frente. E ela, assim, vamos lá, vocês estão com verme e vocês estão com problema, vocês vão tomar isso aqui. Aí, o que é isso, mãe? O que é isso? Isso aqui é óleo de figo de rícido de bacalhau. Jesus do céu, Jesus. Se o inferno tem gosto, é aquele o gosto do inferno. Gente do céu, abre. Mas olha só, não cabe não. Ela dizia assim, mas mãe, mãe, tem que tomar isso aqui. Ou você prefere uma sua, eu prefiro a sua. Não, vai tomar a sua e vai tomar também. E aí, você vai tomar, tampa o nariz, tampa o nariz, tampa o nariz. Aí, entrava aqui, enfiava, engole, engole, engole. Aí, eu, pum, engolia ela. Nossa, mãe, mas é muito ruim. Isso é muito amargo. É, porque se fosse doce, era doce. Remédio é para ser ruim. Aí, aqui foi aquela, eu tirei uma, eu tenho uma tirada que eu sempre falo para todo mundo. Remédio bom é remédio ruim. Porque se fosse doce, não era remédio, era doce. Mas, então, esse movimento da cura, ele envolve isso, né? Você vai ter que engolir alguma coisa assim, você sentir o sabor. Você vai ter que degustar isso para que você possa se resolver. Eu lembrei, 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 eu lembrei.